É dia dos animais, dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais também. Você sabia que os brasileiros têm mais ou menos 70 milhões de pets? É um povo que gosta de pet. E pra manter a saúde dos animais é preciso cuidar, dar comida e também, claro, levar no veterinário. Pensando nisso, aqui a gente foi conhecer pra mostrar pra você o primeiro hospital público veterinário do Brasil. O serviço prioriza pessoas de baixa renda. E ficou interessado? Dá uma olhada na reportagem. Glorinha da Gislene. Atendimento de urgência e emergência para os nossos amigos. Oi, filho. Este é o primeiro hospital público veterinário do país. Existe desde 2012. E foi aqui que a Glorinha foi recebida com todo amor e carinho. Ela foi atropelada. E aí ela perdeu uma das vistas e quebrou a mandíbula. Com relação à boquinha dela, pra ela poder se alimentar, também é algo que é muito importante a gente fazer um raio-x de tórax. A Mel também precisou de ajuda. Da quietinha, sim, porque machucou o rabinho. É tudo lá em casa. É nosso amor, né? Ela é muito boazinha, muito grande. A gente ama, né, os bichinhos. Eu não queria que ela estivesse assim. Eu larguei minha casa. Larguei casa, larguei marido, larguei filho, pra poder ficar aqui com ela. Quero que ela fique boa. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de pessoas que procuram o nosso hospital. Nós atendemos cerca de 500 animais por dia. Hoje eu diria que o hospital está vazio ainda. Já foram abertas 480 fichas. E ainda são 9 horas da manhã. O hospital fica aberto até as 17 horas. Imagina a quantidade de animais ainda. O hospital funciona de segunda a sexta e prioriza o atendimento de pessoas de baixa renda. Basta levar RG, CPF e comprovante de residência. Está emagrecendo muito. Aí levei no veterinário, lá perto de casa. Quase por uma semana. Aí ele estava cobrando muito caro pra mim. Cobrou 2.400. Aí eu falei, não vou trazer mais aqui não, porque daqui a pouco chegar 3, 4 e vai subindo. Aí eu falei, então vamos sacrificar. Falei, não, meu gato não vai matar não. Ele vai morrer a hora que chegar, a hora dele. Aí eu falei, vou procurar outro lugar, né, pra mim ir. Uma ajuda e tanto para quem precisa tratar o PET. Temos um serviço completo que conta com clínica médica, clínica cirúrgica, clínica ortopédica, cardiologia, internação, ultrassom, exames de imagem, raio-x e exames de sangue completo. Que amor, Deus abençoe os veterinários do Brasil. A gente vai deixar os endereços, os contatos dos hospitais públicos aqui em São Paulo na sua tela. E vamos passar aqui pela plataforma pra ver quem mandou foto com os bichinhos. A Jaceara mandou uma foto com o Beethoven, que cachorro bonito, Beethoven, o Husky. A Giurana Reis, da Bahia. Bom dia, Van Damme, de um aninho. Razão da minha vida, Rottweiler com pitbull. Demais aí.